Ah, é aqui mesmo Eu passo aqui, ó Pega a ponte aqui e já sai ali É, até aqui eu não errei muito, não Fora pouca coisa Isso aí pessoal, acho que vou encerrar o vídeo já por aqui Apesar que eu tô chegando, acho que vou encerrar aqui não Não sei quanto minutos já deu de vídeo aqui Porque se deu até 30 minutos Fica um vídeo só Se passou de 30 Aí vai dividir em dois Aqui, saia direita Agora eu não lembro se é a primeira travessa ou é a segunda pra lá Faz tempo que eu vim aqui Acho que é a segunda Aqui tá lá, DM, não sei o que lá É do lado ali Ali a placa diz que é proibido, né Entrar Vai dar um gatinho lá, não tem fiscalização E aí Tá? Aí Tá? É aqui mesmo É ali ó, marquinha os motos Novinha né, quase nem andei com a moto né, abriu É ali ó É isso aí pessoal, chegamos aqui Vamos lá ver o pneu e ver onde é que está lá Vamos lá ver o pneu e ver o pneu